E aí, família menina, beleza? Vai com o canal trazendo um videozinho pra vocês aqui, cara. E antes de começar ele, né, mais um episódio do Monotype. Mas antes de começar, cara, eu queria falar sobre essa nova plataforma que eu vou começar a fazer live também, né, cara. Eu não vou parar de fazer live na Twitch, eu não vou. Mas eu também vou começar a fazer live nessa plataforma aqui, cara, que é o Trovo, ok? Só você pesquisar aí no seu Google. Vou deixar o link aí pra você criar uma conta, né. No aplicativo também, cara, no celular. Você pode só clicar no link que eu acho que vai estar redirecionando você. E lá, cara, você cria a sua continha e deixa o follow usado, né. Eu vou deixar aí de novo, falando de novo, o link aí na descrição, cara. É bem daorinha a plataforma, lembra muito o Twitch, né. Eu já tô até ajeitando tudo aqui direitinho. E quando for ter live eu já aviso aqui pra vocês em vídeo, beleza? Então vamos dar pra o vídeo, valeu! E família Manu, beleza, velho. Coyacuzinho aqui trazendo um video pra vocês de novo, né, cara. De novo o Monotype por quê, cara? Creio que essa semana vai ser uns 4 a 5 vídeos aí de Monotype, mano. Por causa que meu VIP tá acabando e eu preciso farmar. Eu tô com 5 dias VIPs, eu acho. Cheguei aqui, cara, 4, mano. 4 dias VIPs somente. Então eu vou, vim dizer, gravar uns 3 a 4 vídeos aí. Ou 5, né, não sei. Farmando VIP, né, cara. Farmando com vocês em vídeo. Eu já vendi aquelas minhas stone e tudo, cara. Vendi até minhas waddle. Porque eu preciso agora focar nisso, tá ligado? Porque sem VIP eu não vou fazer nada, mano. Então se inscreve no canal e deixa o like. Vamos lá dar essa farmadinha, né, cara. Eu já capturei 4 Growkunk, como vocês podem estar vendo. 4 Growkunk sim. Que é o melhor Pokémon de longe, cara. A ser capturado aí pra ser vendido. E, cara, aqui no Agostinho, mano. Eu tô pensando se eu compro, né. Tipo, é só um HD. Eu acho que eu vou comprar. Porque aqui tem um mano vendendo um Chinchou. Por que eu vou precisar dele, cara? O Lantone, né. A evolução dele é elétrico, cara. Então vai ser de grande ajuda aí, né, mano. Lá no Ginásio da Misha. Ele é Lonely, macho. Então eu vou comprar aqui, né, cara. Eu vou estar dando essa comprada. É, o cara tem um Blastoise por ali também. Tem outros Pokémons da... Tem um cara lá em Safran, eu acho, mano. Que ele tá vendendo. É um... Como é o nome daquele bicho, velho? Mas é, o... A última evolução do Osho Watch é o Samurott, cara. Né, do Osho Watch. Agora eu não sei onde é que ele tá, mano. Ele tava por aqui, tá ligado? Muito bom, cara. Eu vou precisar, no caso. Porque eu vou mudar, né, mano. Tá ligado? Eu vou ter que... Com o tempo eu vou ter que tirar o... O nosso Kingdra. Porque ele não é tão bom assim. Mas mesmo assim eu vou continuar com ele. Ele tá por aqui, né, cara. Eu sei lá. Deve estar por aqui mesmo. Então começamos o vídeo como? Gastando, né, cara. Pelo amor de Deus, né, velho. Tá aqui. Eu acho que tá aqui, tá não? E aqui? Tá aqui. É, cara. Mas enfim, né, mano. Nós necessitamos mesmo daquele bicho. Não tem aqui, ó. Não, não. É, os caras... Tá em algum canto, cara. Eu não sei onde é que tá. Então vamos dala, né, cara. Vamos começar farmando aí. Eu vou começar farmando Essence of Fire, tá ligado? Então você dá uma... Eu vou dar uma acelerada, né, no vídeo. Aí depois, quando eu for pra outro canto, eu venho aqui pra avisar, tá ligado? Então vamos dala aí lá. Valeu. E aí, família? Olha aqui, cara, voltando. Eu dropei uma Firestone aqui, velho. Nossa senhora, que sorte. Já começamos aí, droppando uma Firestone. Não é que Pokémon... Ah, o Chinchou, né, cara? Que eu coisei. É, já dropei uma Firestonezinha. Aí vocês devem estar perguntando por que o Coyaco tá matando esses bichos iniciantes. Cara, porque Port of Love e Fur também dá muito gold, ok? Não é só Essence of Fire. Então por isso que eu vou pegar aqui tudo, tá ligado? Mas relaxa que eu não vou, tipo, deixar rolando tudo aí pra você, né, mano? Vou dar um pulo. Valeu de novo aí. Quando acontecer alguma coisa, eu volto. Tchau. 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 O Glyga e... Qual é o nome do outro cara? Eu acho que é só esses dois mesmo, porque aí você pode evoluir também o Skorrup, tá ligado? É pra... Pra Drapeon pra você vender, porque o Drapeon e o Skorrup, qualquer um dos dois dá um bom dinheiro. É, o Glyga dá um bom dinheiro, então também é um ótimo Pokémon pra você tá capturando aí. É o que lasca esses bichos aqui, né cara, que fica ao redor. Crobat, esses cara, ele deu o Lucky E, mano. Ah, eu não acredito que eu vou perder meu... Ai, droga, mano, perdi meu Politoide, mas relaxa. Né, que eu só vou matar mesmo esses bichos aqui e ver se eu capturo alguma coisa. Tá aqui, vamos ver se eu capturo algum, cara. São muito bons, cara, eu recomendo bastante, né? Vamos ver se nós temos sorte em capturar esses bichos aqui chatos. Mas esses bichos são muito chatos, hein, velho. Eu já acho. Que lasca, cara. Esses Golbat, tá ligado? Golbat é um Pokémon chato, mano. Chato em outro nível, tá ligado? Mas é isso aí, ó. Tá aqui, tá aqui. Tacando esses Skorrup, tacando esses Skorrup. E tacando esse Glag aqui, ó. Caraca, não vou capturar nenhum, cara, que é isso. Vou capturar pelo menos um. Então nós temos quatro Growkunk capturados aí. No caso, vai dar em torno de 250 HD, mais ou menos. Só os quatro Growkunk. E essas coisas aqui, cara, vamos ver se dá pelo menos 100, né, velho, HDS. 100 não, cara. Vai dar mais, obviamente, né? Mas vê aí, né, cara. Porque cada pack de 100 e Essence of Fire é 3 HD, tá ligado? Então, como eu tenho aqui já um bocadinho, cara, eu creio que vai dar mais. Eu tenho a Firestone pra vender e tals. Talvez eu bote a Firestone pra vender. Eu não venda no NPC, eu bote pra vender na minha lojinha mesmo, né? Quando eu ficar a FK, tá ligado? Eu boto lá na descrição. Ajude aí a comprar meu VIP. Porque a galera, às vezes, ajuda muito, tá ligado? Vamos ver aí, né, cara. Aqui tem mais Skorrup aqui, cara. Aqui é a Cash Tyro, que leva 150 pra você fazer, ok? Tô tacando bola nos Skorrup aqui, meu filho, porque Skorrup é Skorrup. Skorrup tem que ter. Nossa, cara, mas eu não capturei nenhum, velho. Alguém me lembra aí, cara? Eu já fiz a Venom Stone, eu não lembro, ó, cara, aqui nessa conta. Creio que eu não fiz, mano. Então, eu até posso aqui tá fazendo ela também pra botar pra vender, tá ligado? Que é bem importante. Cadê nada? Capturei! Nice, nice, nice. Tá ótimo, cara. Capturei um Skorrup, tá de boa. Tá muito de boa, no caso. Cara, o Kingdra, ele é bem forte, mano. Eu gosto dele, né, por causa do pulo dele. Só que ele tem pouca vida e não tem habilidade de quem recupere vida, tá ligado? Aí é bem, bem, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Então, já já eu volto. Bom, família, voltamos aqui pra Singdra agora. Vamos vender aqui, cara. Vamos ver quanto é que deu esse farmzinho aqui. Ainda não sei quantos minutos de vídeo deu, cara. Deu 40 minutos de vídeo, talvez, né? Vou cortar bastante coisa. Na real, avançar bastante coisa. Então, vamos vender aqui tudo, né, no caso. Acho que pode vender tudo, só não vou vender a Faristone, no caso. Vendi aqui, ó, os 60. E olha isso, cara. Tanto de dinheiro que deu. Só aqueles full, nail. Essa faria aqui, você vai vendendo igual um doido. Pronto, acabou. E agora você clica aqui só em juntar dinheiro. Bumba, né? Deu. Mas sem HD aí pra nós, cara. Nossa Senhora, tá vendo, cara? De pouco em pouco aí dá bom. Nós gastamos um HD aí, né, cara? Então, deu ótimo aqui. Deu ótimo, ótimo demais. Aqui tem uma Firestonezinha pra nós vendermos. Talvez eu coloque pra vender num... Na minha lojinha pessoal, quando eu tiver que ficar. Então, eu quero que é isso o primeiro vídeo, né, do farm, cara, né? Dropamos já uma Firestone aí. Já dropamos várias Essence of Fire. É um farm que eu recomendo bastante, né? Óbvio, você tem que ficar muito mais tempo lá. É... Eu passei aquele tempo todo no início, cara. Porque se você for lá pro vulcão de Sinabá pra upar, cara, você tem que passar correndo lá pro final. Porque lá no final é o melhor lugar pra upar. Agora, se você for pra farmar, você pode matar nos bichos de início, cara. Porque Fun, Nail, é... Tudo que é aquele que ele pode off-lava, tudo dá HDS, mano. Eu recomendo bastante. Nossa, eu nem vendi meus Pokémon, mano. Que é isso, eu já ia acabar o vídeo sem vender meus Pokémon. Agora vai dar mais HD, velho. Eu tenho aqui um Skorup. Eu só não posso vender esse Tinchou, cara. Você vê aqui no Sun. Vender. Skorup, ó. Skorup dá... Derdol. Vender. Growkank. Ó aí, 56 HD, meu filho. Growkank, 56. Growkank, mais 56. E outro Growkank, mais 56. Acabou. Deixa meu Tinchou aí. E vamos ver agora quantos HDs nós ficamos. 500 HD, meu filho. Exatamente. Só nesse episódio, né? Em meia hora de vídeo. Que eu gravei, no caso, em meia hora. Nós conseguimos 500 HDs, cara. Muito dinheiro. Ainda temos aqui um... Uma Firestone pra vender, né, velho? Então, já é de grande ajuda. Mas aqui tem dois Eevee, né? Que eu coloquei. Vou deixar o Muitin Show aqui. É isso, família. Encerrando o vídeo por aqui. Amanhã já tem outro vídeo, tá certo, cara? Creio que amanhã, terça-feira ou quarta-feira já sai outro vídeo. Eu vou dar uma farmadinha também. Off, né, cara? Obviamente, né? Porque eu preciso. Preciso farmar igual um louco. Não dá pra farmar só em vídeo, ok? Então, tamo junto. Um abraço a todos vocês, família. Muito obrigado que a companhia até aqui. E é nóis. Beijão. Valeu.